Olá pessoal, bom dia pra vocês, que Deus nos abençoe grandiosamente a vocês Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui É o pé da jaqueira, aqui tá o pé da jaca, né? Jaca, jaqueira, jaca mole, jaca dura, tá? E agora nós estamos fazendo um vídeo aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês Os galhos que nós devemos tirar pra poder a gente fazer As estáquias dela, tá? Esse galho aqui, você pode cortar ele aqui Também é um galho muito bom, um galho bastante vigoroso também Esse galho aqui também, ó, esse galho aqui também é um galho vigoroso, né? Você pode também tirar Esse galho aqui também, você pode tirar esses galhos aqui, ó Você pode tirar esses galhos, tá? Então esse aqui é um pé de jaca que você pode fazer A sua destaca de jaca, tá? E você pode ter sua jaca produzindo num vaso, pessoal Num vaso, a jaca já, pé pequeno, um ano Você já tá tendo jaca pra você comer Tá ok, pessoal? Então tá aí o pé de jaqueira ou o pé de jaca Jaca mole, jaca dura, tá? É uma planta que ela é originária Ela é originária da Índia, né? Ela é originária da Índia, tá? Mas também ela é bastante cultivada também na Ásia, né? Pessoal, na Ásia É uma planta bastante cultivada em quase todo mundo, pessoal Onde tem um clima tropical Essa planta, ela é cultivada Então esse aqui é o pé de jaca, tá? Que você pode multiplicar ela por semente E pode também multiplicar ela também por estáquia, tá? A estáquia, pessoal, você pode fazer através da areia Com ajuda de enraizador para acelerar o enraizamento da mesma Tá ok? Então eu tô fazendo esse vídeo pra vocês aqui Desse pé de jaca Depois ali pra baixo Daqui a uns 20, 30 minutos Eu vou fazer mais outro vídeo com pé de jaca gigante Tá? Onde tem jacas Pra que a gente possamos também tirar a conclusão Tô fazendo um vídeo com dois pés de jaca de diferença Tá? Pra mostrar pra vocês, tá ok? Então tá aí o pé de jaca, tá? Agora já tirei as mudas As mudas já tá aqui no chão As mudas já tá aqui no chão E agora nós vamos colocar Arrancar mais alguns galhos Pra gente fazer a destaque Então como fazer E como multiplicar As suas mudas Através de galhos Aqui está uma opção muito boa Tá ok, pessoal? Então tá aí, pessoal Mostrando um vídeo pra vocês A respeito da jaqueira Que aqui no nosso país No nosso estado Tá na nossa região Onde se encontra muita jaca Onde também se encontra muita jaca São nas regiões nordestes Na região nordeste Tem bastante pé de jaca Então tá aí Mostrando pra você Mais um vídeo pra você Do pé da jaqueira Tá aí um forte abraço Fica com Deus, pessoal E que Deus possa abençoar vocês Grandiosamente Porque quem dá Quem dá o entendimento Quem dá sabedoria E quem dá Tudo pra nós É o Senhor Jesus Cristo Pra honra e glória Do Senhor Jesus Então tá aqui, gente Que Deus os abençoe Grandiosamente a vossa vida Então Deus colocou homens e mulheres Na terra Pra multiplicar Pra desenvolver Graças aos químicos Que Deus tem colocado Sabedoria pra ele Pra desenvolver um produto Pra poder acelerar o arraizamento Graças nós damos Por a ciência Pela tecnologia Pela biologia Por tudo que Deus tem colocado Na mente do homem Que Deus abençoe Grandiosamente A cada um de vocês Um forte abraço E lembre que a sua sabedoria Ela tá abaixo de Deus Porque Deus tá acima De todas as coisas O Senhor Jesus Cristo Ele tá acima De todas as coisas Tá bom? Então não é porque Que você é sábio Você pode ser sábio Mas você não tem Nenhuma ciência Nenhuma sabedoria Se não for do céu Ok? Então é um forte abraço Meu querido Então esse aqui É a destaque Do pé de jaqueira Então um forte abraço Fica com Deus E que Deus nos abençoe Grandiosamente Vocês